Fala aí pessoal, beleza? Hoje está pra vocês mais um vídeo de picape e hoje a gente vai estar comentando sobre o lançamento da atualização, mas antes eu peço que por favor já deixa o like e já se inscreva-se no canal e ative-se nas notificações, você fazendo isso não perdeu uma novidade aqui do canal. Bom, hoje a gente vai estar comentando sobre a atualização, tá? Se eu tiver com a voz um pouquinho estranha, porque eu estou com uma pequena dor de garganta, tá pessoal? Então tá de boa aí, tá? Beleza? Só por isso mesmo. E hoje a gente vai estar comentando sobre a atualização, tá? Falta pouco pra atualização sair finalmente aí, tá? Mas por que falta pouco? Porque basicamente o jogo já ficou quase oito, o jogo ficou praticamente oito meses, tá? Quase um ano sem atualizar, então se o Jado não atualizar o jogo logo, o jogo vai ficar, a popularidade do jogo vai acabar e tudo tem a cair, até os canais de picape tem a cair, então o Jado tem que trazer uma atualização logo, tá? E também o Jado tem que trazer uma atualização, porque não tem mais o que colocar no jogo antes da atualização, então o jogo digamos que está pronto aí já pra lançar a atualização. Inclusive, tem vários pessoais aí da Rússia lá, tá? Que estão comentando no VKT Jado lá, tá? Inclusive até o cara lá que tem um criador de conteúdo que inclusive também até falou sobre essa data aí, tá? Que pode estar sendo até do dia 29 de janeiro, no caso domingo agora, até o dia 30 de fevereiro, então o Jado tem mais ou menos um mês aí pra ter trabalho na atualização, tá? E que ele lança a atualização logo, porque senão, cara, vai dar ruim, tá? Então pode-se dizer que a atualização está quase chegando aí, tá? A atualização está próxima de chegar aí, tá? E espero que, cara, não passe do mês de fevereiro, porque eu tô muito louco pra testar a atualização e trazer conteúdo pra vocês aí, tá? Em primeira mão aí. Então tomara que a atualização esteja perto disso aí, tá? Porque o jogo não vai poder passar de um ano sem a atualização, porque senão a popularidade do picape vai cair muito, tá? Então o Jado tem que trazer a atualização logo, tá? Então não vai demorar muito não pra sair a atualização, tá? Já se passou a parte mais difícil da atualização, agora a gente só tem que aguardar a atualização sair, tá? E quando sair, vai ser felicidade. Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Já deixa o seu like aí, tá? E é isso. Até o próximo vídeo de picape. Falou, fui, tchau!